Pouco depois das seis da tarde, esse era o cenário no centro da capital maranhense. Acabou pegando usuários de surpresa. Uma coisa muito chata, né? Porque as pessoas dependem do meio de transporte público. Muita gente se adiantou. Saiu cedo do trabalho para não perder a condução. Com essa falta de ônibus, tem poucas pessoas. A paralisação, sempre no final da tarde, teve início na sexta-feira. Em resposta ao movimento grevista encabeçado por um grupo de policiais militares. Há dois meses foi nos passados o corredor seguro com 17 viaturas. Hoje esse corredor seguro só tem nove viaturas. Tiraram oito viaturas. E não é só o cobrador motorista que está sofrendo com os assaltos a ônibus. Os usuários, principalmente os usuários. Se não for dada uma solução para a redução de efetivos de policiais, haverá uma nova paralisação a partir das seis horas da tarde.